No dia nacional da imprensa, o jornalismo da TV Brasília foi homenageado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. A liberdade de expressão e a defesa da democracia foram ressaltadas pela deputada doutora Jane Kleber, autora da iniciativa, e pelo gerente de jornalismo da emissora, que representou todos os nossos colegas aqui do Jornal Local e também do DF Alerta. Então, quando nós pensamos esse evento, foi pensando na importância do trabalho de vocês. Eu costumo dizer que eu me forjei a partir de um trabalho da imprensa, que mostrou o bom trabalho que eu fazia, e isso me deu visibilidade e me trouxe até esse parlamento. E, para além disso, todo mundo que faz a imprensa é uma instituição necessária à nossa democracia, ao nosso país, ao nosso conhecimento. Em nome de uma imprensa livre, independente, progressista, fiscalizadora, consolidadora de direitos e da democracia no país, não só aqui no Distrito Federal, acho que a gente tem um papel muito relevante no que a gente faz, e a gente não pode se distrair disso. Muito se discute o papel da mídia e da imprensa nesses tempos de fake news. A gente tem uma eleição aí pela frente e o nosso desafio não é pequeno, e que a gente consiga fortalecer, consolidar ainda mais a importância do nosso trabalho, que a gente possa seguir sem que nada, nunca, jamais consiga calar nossa voz.